Olá, preciosas, lindas e maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo, gente! Iniciando aqui mais um vídeo de compras com vocês, tá bom? Estou indo lá no Açaí Atacadista, o lugar onde eu gosto muito de estar fazendo minhas comprinhas. Por aqui, gente, o armário já está acabando as coisas básicas. O grosso, arroz, feijão, açúcar, eu tenho em casa. Mas, por exemplo, fui fazer uma mamada neném, tocei o Todd da Pérola, gente. A Pérola ama acordar e tomar o Todd quentinho dela. Então, eu vi que realmente preciso ir ao supermercado hoje, tá bom? E vou levar vocês aí comigo nesse vídeo, que eu sei que vocês amam. Então, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever no canal, se você está chegando agora. Tem muita gente que me assiste aqui, mas não é inscrito. Então, clica no botãozinho vermelho aqui e vem fazer parte das minhas preciosas e dos meus preciosos também. E bora lá, pra mais um vídeo! Zaya, vai comigo, tá bom? Vou levar ela pro supermercado, não tem com quem deixar. Então, ó, tô aqui arrumando a bolsa dela. Deus guarda de todo mal, de todos os vírus, tá? E acho esse horário bacana também pra estar indo. Acho que não vai estar muito cheio, não, o mercado. Tá? Então, vamos ver. E é isso, preciso ir. E vou levar vocês aí comigo também. Que isso aqui? Que eu sei que vocês gostam. Fiz uma make aqui bem rapidinho, ó. Coloquei uma camisa, um shortinho, tô de sandalinha. Bem confortável, tá um calorzão. Tomara que eu encontre bastante promoção por lá também, né? Eu amo as promoções, gente. Tomara que hoje esteja bom de promoção. I can't still remember The first time that we kissed Feeling light as a feather I always wanna feel like this Gente, eu cheguei aqui no açaí Vim pegar um carrinho desse Que era o que ia me ajudar bastante, né? A colocar neném pra fazer as compras Porém, gente, é muito fundo essas cadeirinhas Tem umas que são deitadas E aí eu trouxe até um travesseirinho pra me ajudar Deixa eu ver se vai dar pra mostrar Que eu tô com ela no colo Eu trouxe esse cobertor e trouxe esse travesseirinho Pra colocar no fundo Pra não ficar tão fundo, né? Porém, não dá Ele é muito sentado E ela fica muito pra fora Vou mostrar pra vocês Eu quero ver como que eu vou fazer as compras agora Eu trouxe esse paninho dela pra colocar Peraí, meu amor Ela tá aqui comendo a mãozinha já, tá com fome Ela mamou antes de sair e quer mamar de novo Vou colocar a bolsa dela aqui E olha como ela fica Eu vou poder ficar de olho nela, tá vendo? Não fica arrumadinho, gente Eu queria que ela ficasse mais pra trás E ela ficou assim, ó Deixa eu ver se eu consigo prender Ó, é só diminuir aqui a alcinha e prender um pouquinho Tá comendo a mãozinha, minha princesa E aí a gente vai subir aqui A escada rolante E fazer nossas comprinhas Vou tentar ir o mais rápido possível Pra poder não demorar Tá bem vazio aqui, ó Graças a Deus Vamos, meu amor Ó, gente, aqui eu seguro ela Que tá mais inclinadinho E é isso Estamos chegando Né, meu amor? Né, meu amor? Próxima vez eu quero ver se eu consigo trazer o bebê conforto dela Porque aí eu coloco dentro do carrinho E fica tudo ok, né? Fica mais fácil Mas o problema é que o bebê conforto dela não tá legal, gente Eu tô querendo comprar outro Porque ele é bem usado, bem antigo, sabe? Não tá legal Eu não me sinto segura E é isso, gente Já tô aqui dentro Começar aqui as comprinhas Como eu falei, o grosso já tem, né? Então eu vou pegando aqui e mostrando pra vocês Ó, já tô aqui no suco Vou pegar suquinhos Tem morango e iogurte Vou levar um pra provar É isso Aqui é a seção do arroz, do feijão Porém eu não vou pegar, né? Como eu falei pra vocês É... Já tô indo aqui pra outros setores, gente Preciso ser rápida Pegar sabonete Já tô no sabonete? Uau! Uau, Zaya! E aí, vamos ver aqui qual sabonete, ó Tem esse aqui Ele é cheirosinho Vou pegar creme Desse daqui Vou pegar um ativador de cachos Desse daqui Das meninas Vou pegar antitranspirante Pra Júlia e pra Clara Que eu vi que elas tão precisando E aí... De olho aqui na neném Vou pegar desse daqui Dois desse Bora, minha princesa Bora, minha princesa Sem perder tempo Acho que aqui já foi Ah... Houve fralda também Não posso esquecer Fralda pra Zaya Pra Pérola eu comprei Vou pegar papel higiênico Desse da Deluxe Doze rolos De vinte metros Vou colocar aqui profundos Senão não vai caber minhas coisas, né Vou colocar a bolsa dela também E aí Não quero fazer o que está errado É Eu não quero nenhum Porque é com você que eu pergunte Mas Mas Não é Finto Não Quando E Por ает Não F ceux Não Si for Eu não É Se Ú Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Peguei manteiga, peguei requeijão que eu mostrei pra vocês Peguei leite E peguei a neném no colo agora um pouquinho também E é isso, gente, vou continuar aqui E é isso, gente, vou continuar aqui Tem um milho aqui na promoção Esse Estela Doro, ó, Estela Doro Tá 3 reais Vou pegar... Tá acabando, gente Vou pegar 3 Desse assim, sachê Gente, tá difícil aqui Minha cabeça já tá doendo Mas tô acabando, ó O carrinho tá cheio ali já Tô chegando lá de onde eu parei já Vou pegar farinha panko Essa daqui tá R$7,59 Pra empanar frango, ave... É aves Frutos do mar, sabe, gente? Essa sessão aqui é só de coisinhas japonesas Mas eu vou pegar aqui porque tá super em conta A parte de casa é R$10, R$12 Aqui tá R$7,59 Não vou mostrar pegando porque não dá pra gravar e pegar ao mesmo tempo Mas eu vou mostrando aí o que eu vou pegar, tá? I can still remember The first time that we kissed Feeling light as a feather I always wanna feel like this But at some point we messed up my sugar And when we fight, no one wants to stop And as time goes by I wonder, oh, oh Can we reverse the fall? Can we go back to that plane? Cause I never wanted you to leave Looking back on the past I don't wanna be your home Just another memory I don't wanna forget No And I don't wanna do what's wrong Yeah I don't want no other Cause it's with you that I belong But at some point we messed up my sugar And when we fight, no one wants to stop And when we fight, no one wants to stop And as time goes by I wonder, can we reverse the fall? Can we go back To the plane Cause I never wanted you to leave Cause I never wanted you to leave I don't wanna be your memory I don't wanna be your memory Just another memory Can we go back to that plane? Can we go back to that plane? Can we go back to that plane? Just another memory I don't wanna be your memory Yeah I don't wanna be your memory I can still remember Vamos ao passo a passo Gente, olha só, já tô em casa Já tô colocando aqui as coisas aqui em cima Júlia tá me ajudando a organizar, dá um oi Ju E aí a gente tá colocando as coisas aqui em cima, ó Da mesa, tem ali Aí tem aqui também, ó, no chão Vai tirando e colocando, né, pra mostrar pra vocês E também pra ir organizando E aí eu já compartilho com vocês tudo que eu comprei Aí na farmácia eu passei pra pegar um pacote de fralda pra Zaya Porque lá no mercado não tinha Pacote de fralda tamanho P Só tinha G e M, que nem eu mostrei pra vocês E aí eu tive que passar na farmácia, gente Já comprei um bico de mamadeira, ó Pra Pepe, que ela mama esse daqui O dela já tá bem velhinho Aí peguei também esse pacote de fralda Que eu vou ver na Amazon Se eu encontro promoção Então peguei só um E aí é o tempo de chegar, né? Vou usando essa daqui até chegar a outra E comprei esse enxarque aqui Enxarque Pra dor de cabeça E essa fralda aqui, gente Eu gostei bastante dela Tem gente que fala que não é boa Eu gostei bastante De todas as rugs que eu usei até agora Eu gostei de todas Pompom também Eu amo pompom Rugs, pompom Enfim A Julia tá me ajudando aqui a organizar Vou colocar essa aqui pra cá E eu já mostro pra vocês Olha lá, ela tá mostrando o brinquedo pra irmã Tá mostrando o brinquedo pra irmã? É, coisa linda Olha, gente Ih, tá dando calinho na buceça É, tá dando calinho no neném, é Que lindas Olha só, gente As compras já estão aqui organizadas Vou mostrar pra vocês Tá bom rapidamente Vou começar por aqui, ó Nesse cantinho aqui Tá o pão de forma Aqui eu peguei dois pacotes Desse pão de forma Aqui tem pão de hot dog Peguei um pacote O leite da Zaya Esse Aptamil é esse aqui que ela toma, tá, gente? O prêmio é o número 1, né? De 0 a 6 meses Peguei também o requeijão Peguei esse aqui da Vigor Light Ó, peguei o potão de 400 gramas Peguei manteiga também de 1 kg Margarina, no caso, ó De 1 kg da Qualy Peguei flocão pra fazer cuscuz Três pacotes Pra cá tem o achocolatado Nescau De 1,2 kg Ó Aqui tem a massa de bolo Da Flashman Chocomousse Gente, é muito gostoso esse bolo Eu tava com vontade de comer E aí eu peguei esse daqui da Chocomousse E peguei também, ó Da Flashman sabor chocolate Que é aquele bem macio Bem gostoso É... Peguei aqui biscoito creme crack Da Vitarela Eu amo esse biscoitinho Eu acho ele fininho Bem gostoso Peguei, gente Eu tava louca pra encontrar Uma garrafinha térmica assim, ó Que coubesse na bolsa Tá vendo garrafinha assim? De café Eu vou levar água pra Zaya, tá? Água morninha já Pra fazer as mamadinhas dela Quando a gente passear E aí, ó Eu não tava encontrando Uma pequenininha Encontrei assim, ó Vai caber na bolsa Maravilhosa Achei lindo também o modelo Vendo os desenhos Achei lindo E essa marca é muito boa Invicta Ó Aí aqui é bacon fatiado Comprei assim Já bem fatiadinho, gente Uma mão na roda, né? E aí, ó Paguei 11 e pouquinho Nessa quantidade Tá vendo? 11,78 Em 374 gramas Aí aqui no cantinho Tem leite Esse leite aqui é o meu, né? Zero lactose Eu comprei duas caixinhas Pra mim Eu comprei uma caixa de leite Pra pérola Então, por isso que eu não trouxe Caixa de leite Ainda tem leite no armário E pra cá tem uma caixinha De palito de dente Aqui no fundo Tem aveia em flocos Dois leite condensado Na verdade, essa aqui é mistura láctea Que tava mais barato Aqui tem o panco, né? Farinha para empanar Da panco, ó Aqui tem as cápsulas Das três corações Caputino E o café tradicional Filtrado Esse daqui Aqui tem milho Peguei três sachês de milho Um, dois, três E esse daqui É o cogumelo Champignon Fatiado em conserva Aqui tem um caldinho Quinor Puro caldo de Brasil Peguei só esse pequenininho Gente, nem uso muito Mas às vezes Alguma receita minha Pede E aí eu gosto De ter em casa Tá? Antigamente eu comprava Bastante Hoje Só esse daqui Pra mim já é o suficiente Pra passar o mês todo E esse aqui tem Bacon, cebola, alho E louro Pra pôr no feijão É uma delícia Essa farinha panco também Dá pra fazer Muitas receitinhas Vindo pra cá Temos O vinagre de maçã Aqui tem creme Pras meninas Da Scala Potinho de antitranspirante Tem o Sanol Que é o limpador de superfície Com cheirinho, gente Concentrado Maravilhoso Eu amo o cheirinho dele É... Suquinhos de verso Pra cá tem lencinho Umedecido Ó Peguei três pacotes Desse da Huggies E um pacote Desse meu bebê Que também tem um cheirinho Maravilhoso E aí eu peguei Esses aqui Tem flanelinha Dessas aqui Ó Vem três flanelinhas Tá Nesse kit Pra cozinha Aqui tem um ativador De cacho Pras meninas Ó Da Colene Aqui atrás Tem papel toalha Eu peguei esse aqui Da Yuri Aqui tem um limpador De vaso sanitário Né Dessa marca Que eu nunca usei Vai ser a primeira vez Inspira Vamos ver se é bom Aqui tem o Veja Multiuso Com álcool Eu peguei esse aqui Dessa vez Aí aqui Tem detergente Peguei quatro Um já tá ali na pia Que eu usei pra lavar a mão Quando eu cheguei Aqui tem desinfetante Da Sanol Ó Essa marca também Eu nunca tinha usado Aí eu peguei um desse E peguei também Ó Um lisoforme Desse aqui Desinfetante Do De lavanda Que é esse roxinho Eu só usei o laranja Né Esse de lavanda Eu nunca tinha usado ainda O roxinho Aí eu vou experimentar Vou usar pra ver se é bom Esse aqui Supreme É o removedor Multiuso Que eu uso bastante também Peguei desinfetante Desse aqui Da Sanol Também Amaciante Peguei esse daqui Da Baby Soft Concentrado Essa corzinha Que eu acho muito gostoso O cheiro O Downy Não tava na promoção Aí peguei O Ai gente Como que é o nome? Prendedor De roupa Né Pregador Prendedor Tô precisando lá pra cima Gente Some Prendedor aqui em casa Não sei o que acontece Peguei mais Ó Vou organizar lá Pra ver se para de sumir Mas Vamos ver E aí aqui ó Amaciante Para as roupinhas Da Zaya Peguei esse aqui Que eu amo Né Vida macia Sempre que eu encontro No mercado Eu pego Tem um lá em cima Que eu abri ontem Inclusive Então só trouxe um Pra completar Tá Aqui tem coquinha Um fardo de coquinha Ó Aqui vem seis Né Esse fardinho Gente Tava no caixa Alguém pegou a metade Deixou a outra metade Aí eu aproveitei a outra metade E trouxe Eu nem tinha pegado lá No lugar certo Tava lá no caixa mesmo Aí já deixei pra aniversário De alguém que tá chegando Vocês sabem né O aniversário de quem tá chegando Então Já deu um eu ali já Toda empolgada Aqui ó Tem creme dental Tá vendo Peguei dois Desse daqui E peguei Sabonetes Diversos Desse daqui também Tá bom Dessa marca aqui E aqui atrás Ó Aqui tem O Sabão líquido Né Pra lavar roupa Peguei esse aqui Pra ver se é bom Dessa vez ó Aí aqui tem A candida Ó Água sanitária Da candura Água sanitária Cloroativo Tá Peguei esse galãozão Aqui que é o que eu Gosto de usar Gente ó Cinco litros Porque aí Eu uso à vontade Sabe Pra lavar tudo Que eu tenho pra lavar E aí aqui também Ó Eu peguei esse sabão líquido Que é pra lavar roupa Da zaia Tá Esse daqui é o de coco Pra lavar roupa Da zaia De três litros Sabão líquido De coco E esse daqui é pra lavar as roupas Da gente Que é o sabão Normal Né E esse aqui é o de coco E aí eu acho que esse aqui Vai compensar bem mais Tomara que eu goste dele Nunca usei essa marca Aqui de sabão líquido Aí eu usando Eu falo pra vocês Depois se eu gostei E aqui tem o papel higiênico Que eu peguei esse rolo aqui Tá bom Então É Faltou aqui Frutas Verduras Açougue E o que vocês não viram aqui de grosso É porque eu tenho no meu armário Tá bom É como eu já falei pra vocês Macarrão também ainda tem Por isso que eu não peguei Mas olha Tá tudo aqui O básico do básico E eu vou mostrar pra vocês agora O valor que deu Essas comprinhas aqui De reposição do meu armário Deixa eu focar Focou 574 reais 574 reais Foi esse aqui o valor Das minhas comprinhas Que eu fiz De reposição Gente O que vocês acharam? Que eu acho que você tá me fazendo Can you feel me? No Can you handle it? Right Do you want it? Oh, 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 oh Oh, got your love on hold I can't take it anymore Oh, got your love on me now Trust me and you will see it Honey, honey, I got what you want Honey, honey, I got what you need Honey, honey, I got what you want Honey, honey, I got what you need Give me your love, no holding back, oh no We can take it to the stars where you wanna go The things that we can't do Don't need to prove you no Honey, honey, I got what you want Yeah, under the night sky I want your eyes Take your soul on me Oh, don't Don't tell me no lies I always get mine And don't play with me So do you want it? Do you want it? Can you feel me? Can you feel me now? Can you handle it? Alright Is it a little bit? I'm close Can you figure it in me? Kinda If you love you then don't take nothing No If you're a 버�venant I'm close If you are enough I'll take it Tchau, tchau. Tchau, tchau. E graças a Deus tem um monte de produto pra guardar. Eu amo, amo guardar produto de limpeza. Vou limpar ali a parte do armário. Guardar os produtos. Tem produto pra subir. Tem produto que eu espalho nos banheiros. Sabonetes, as coisas. Café higiênico. E sabe o que eu não comprei? Xampu. Não comprei xampu nem condicionador. Mas depois eu compro na perfumaria. O Corinthians ganhou. A corinthiana ali, falando que o Corinthians ganhou. O Corinthians ganhou. Música O cabelo partido assim Você vai pegar a parte no meio Olha isso Agora essa parte aqui, ó Vai passar os dedos dentro E você vai passando Rápido Isso, assim, desse jeito que eu tô fazendo aqui, ó Não precisa ser muito rápido, não Passa Lá no espelho, quando você estiver no espelho Você vai ver que ele vai, os cachinhos já vai tá soltinho Aí você vai fazer na frente, ó Nessa mecha da frente Passa os dedos no meio Isso Vai passando Quando você estiver no espelho, você vai ver Aí os cachos ficam todos separados Aí agora você vai fazer assim, ó Isso Nossa, já tá ficando lindo Pronto Agora você vai ver a diferença de um lado pro outro Vai lá no espelho pra você ver Você vai amar A diferença Você viu que lindo? A Clarinha tomou banho, gente Tô ensinando ela a desembarassar o cabelo Deixar cacheadinho E aí já já ela mostra pra vocês Tá lindo Eu comprei esse creme Eu gostei desse creme, Júlia Gostou? Esse creme que eu comprei De cabelo cacheado Ficou legal Agora faz do outro lado, viu? Gente, olha esse cabelo finalizado Que coisa linda Ó, tomou banho Tá toda preciosa E os cachinhos dela, ó Todo finalizadinho Agora sim E é cheiroso esse creme, né? É Tá muito cheiroso Ela passou o body splash dela Que eu amo de abacaxi Eu só não consigo cheirar Você só não consegue cheirar Porque eu tô É, ela tá gripadinha, gente Não tá sentindo muito cheiro Mas aí colocou esse vestidinho dela E é isso Arrasou Agora vai lá pro sofá Que eu tô terminando aqui Agora eu vou guardar os produtos, ó Tem esse montão de produto aqui Pra guardar Tá vendo? Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Gente, a cozinha tá arrumada Tava uma bagunça isso aqui, gente Tinha coisa de mantimento pra todo lado Aqui no chão tinha coisa no chão E aí eu passei uma vassoura Limpei a mesa, o balcão Limpei tudo Só ficou essa pequena loucinha aqui Pra guardar e pra lavar Mas de resto Tá tudo organizado Vou mostrar dentro do armário pra vocês Mas vocês viram, né? Guardei aqui as cápsulas, ó Não vejo a hora de encher Essa prateleirinha de cápsula, gente Tem vários cafezinhos Aqui eu coloquei essas coisinhas, né? Os pães, ó Toddy, biscoitinho E o leite da Zaya Ali em cima tem O chocotone que tá aberto Que a gente tá terminando de comer E ali papel toalha Aí Aqui embaixo, ó Vou mostrar pra vocês Essa parte do armário Ficou bem arrumadinha, ó Tá vendo? Ali estão os leites Óleo Aqui tem massa de bolo Leite condensado Milho Tudo pra cá Lá no fundo tem café, ó Aí aqui Tem mais coisinhas Tem arroz Feijão Leite em pós Açúcar Aí nesse saco aqui Eu coloquei as coisinhas Ó Nessa bandeja aqui Eu coloquei as coisinhas abertas E tem O coador, né? De café e tudo mais Ó Coloquei tudo aqui Nessa bandejinha E ficou assim Bem organizadinho, né? Olha só É uma paz Ver essas coisinhas arrumadas Limpei também Tudo por baixo Aí Gente Essa parte aqui do meu armário Tá uma bagunça Vou mostrar pra vocês Olha isso Vou tirar Como eu falei pra vocês Pra limpar Tá bom? Mas não hoje Hoje estou exausta E É isso Pra cá ficou Os produtos de limpeza Ó Bem arrumadinho Não tá tudo aqui, né? Porque eu subi pra lavanderia Sabão em pó Amaciante Aí a candida Eu coloquei pra cá Ó O galão grandão E detergente Tá ali também Aí sabonete É Creme dental Os cremes de cabelo Tá tudo no banheiro já E a cozinha tá assim Limpinha Dona Pérola tá aqui Brincando de carrinho Com a cadeirinha dela E a chupeta da Zaya Né, dona Pérola? E você procurando Ela trocou E eu dando a chupeta Por isso que a Zaya Não pegava o bico da chupeta Meu Deus Trocando a chupeta ali A Pepe não A Zaya tá ali Com a irmã Gente, eu vou tomar um banho agora E tomar um banho com ela No chuveiro Que ela ama, né, Ju? Ela prefere tomar banho no chuveiro Do que na banheira Verdade Eu coloco ela no chuveiro comigo, gente Ela fica aqui no meu peito Ela capota no chuveiro Ela ama Nossa, gente Tomei um banho com a Zaya Tão gostoso Mas tão gostoso E ela ama Tomar banho de chuveiro Aí Ai, o controle caiu Peraí E ela ama, gente Tomar banhozinho assim De chuveiro Ela fica muito relaxada E aí Eu vou Enfim Eu vou agora deitar com ela A Pérola já deitou Clara já deitou Júlia E a Zaya Vai dormir agora A Zaya Vai dormir Com esse cheirinho de lavanda Na hora de dormir Eu gosto de dar banho nela Com shampoo Shampoo não Sabonete de lavanda Aí eu uso esse creminho De corpo de lavanda E O Mamãe Bebê Bem pouquinho De lavanda também E ela ama dormir Com esse cheirinho Então Faz parte da rotininha dela Agora na parte da noite Pra dormir Ela tem que tomar o banho dela E usar a rotininha de lavanda E aí Agora, ó Já dei uma madela Tá aqui toda a pestioja Da minha vida De pijaminha Enjoadinha Pra dormir Ela fica resmungando mesmo Pra dormir, ó Que coisa linda Da minha vida Hoje foi minha parceira Lá no mercado Se comportou a Bessa Uma princesa da mãe Né, vida? E é isso, gente Antes eu fazia compra com ela Na barriga, né? Era aquela Loucura pra fazer Compra com ela Na minha barriga Um peso E agora com ela No braço, gente É, a mamãe faz com o maior prazer Ela fica me olhando, gente Ó Tem um olhar mais lindo que esse? Um olhar mais apaixonado que esse? Não tem Não tem, meu amor Eu tô... Ai, gente Ela tá rindo Não tem, gente Um olhar mais precioso que esse, não Não tem preço que pague, gente Uma coisa rica dessa Da vida da gente Tá bom, tá bom E é isso, gente Opa Vou finalizar esse vídeo com vocês Mais um dia aí Concluído com sucesso Consegui fazer minhas coisas Fiz minha compra Guardei lá tudo no lugar Cozinha tá arrumada É Eu vou agora cuidar da minha bebê É Eu vou cuidar da minha princesa, gente Então é isso Vou cuidar agora da minha princesa, tá? Espero que vocês tenham gostado Não esquece de clicar no gostei Se inscreve no canal Se tá chegando agora Gratidão por você que me assistiu até aqui Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau